E aí pessoal, beleza? Toshimi mais uma vez Dá uma olhada só no tamanho do Napier Esse aqui é um Napier, já é um melhorado Esse outro aqui é um que eu plantei no começo Ele forma uma torcida grossa Capim fino Eu acho que esse aqui vai ser o último corte, vou substituir ele Mas a brincadeira de hoje é a seguinte Picar capim e depois eu vou mostrar para vocês O que eu estou fazendo, para que picar esse capim A picadeira aqui eu já mostrei para vocês Só que eu mudei a regulagem, está um pouquinho maior agora Rende mais e para mim é mais interessante maior Porque não é trato animal Esse capim aqui já está cortado, eu vou picar agora E depois vocês continuam Vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo com esse capim Então, vocês me viram picando o capim, cortando com o facão Picando com a picadeira Não é a primeira vez que eu faço E olha só Essa aqui está na regulagem com tamanho maior Que eu acredito que assim dure mais E talvez consiga segurar mais umidade também Isso vai causar uma liberação mais lenta de nutriente Mas não é o problema ainda Não é interessante que alimente a planta agora Eu prefiro que isso ocorra ali mais próximo do final do ano Setembro, outubro, começo de novembro Mas isso aqui já vai ajudar a manter a umidade Essa carreta aqui vem cheia, né? Mas não dá para ir muito longe Aqui já tem Nessas duas ruas aqui já tem Quase duas carretas, né? Então não vai muito longe Mas o interessante é fazer uma camada bem grossa Que assim você consegue segurar mais umidade O rendimento é menor É, mas é um dos insumos mais baratos que nós temos Infelizmente o diesel aí subiu de preço Mas é basicamente a mão de obra Um pouquinho do diesel ali para movimentar o equipamento A picadeira E o transporte propriamente dito Tem serviço que rende mais Porém isso aqui é praticamente gratuito Eu preciso renovar os quebraventos Porque eles vão ficando velhos E vai ficando cada vez pior Vai secando cana de capim no meio Aquilo ali vai virando uma bagunça E não é interessante Aí aqui eu estou complementando Tem capim no meio A poda também foi jogada aqui no meio Assim que tiver um pouquinho mais de matéria Eu vou passar a roçadeira aqui Daí já incorpora Já destrói esses cladodes aqui de pitaia Mas vejam só A intenção é essa aqui É fazer uma camada bem Bem grossa mesmo Tomando cuidado Isso aqui não foi curtido Então É Não vai fazer um monte muito grande também Que isso aqui pode fermentar Entendeu Mas o suficiente para cobrir o solo Uma camada ali de Uns 4 ou 5 centímetros É interessante Vai dar uma esquentada Mas não vai chegar para o giro de capitaia E vai proteger bem o solo Se puder Sobrepondo camadas A de baixo vai apodrecendo E a de cima Vai fazendo um papel de cobertura ali Mantendo umidade De cobertura morta Como é na pie Se eu colocar inteiro Ele vai brotar Se tiver umidade E picado Não tem esse problema Ali acima já foi Jogado assim E vai muito bem Vou mostrar para vocês Bom pessoal Essa aqui é a área Que eu já fiz anteriormente Já faz mais de mês Que foi colocada aqui É o mesmo esquema Que está fazendo ali embaixo Só que aqui A picadeira estava cortando Um pouquinho menor Já faz um bom tempo Que não chove E olha só A palha seca Está cinza E vejam só Aqui embaixo Aqui já está úmido Então a planta Ela não sente Tanto a seca Um veranico Como se não tivesse Nenhuma proteção Então pessoal Quem puder fazer Uma cobertura Na planta Tanto com plantas Como Aqui tem braquiária Tem quem use Amendoim forrageiro Grama Mato Grosso Também dá certo A gente vai testando Diversos materiais Ali para ver Qual que apresenta O melhor resultado Mas Se puder também Fazer uma cobertura Aqui Próximo ao pé da planta Uma cobertura bem densa Você vai proteger Muito Aqui já faz Bastante tempo Que não chove Mesmo assim No pé da planta Está úmido Então se você Não tiver uma irrigação Aqui um relevo Bem acidentado E muita mata Então fica longe Para fazer irrigação Mas aí a gente Contorna dessa forma Bastante matéria Seca no pé da planta Isso evita um pouco Que Você tenha Plantas indesejáveis Não totalmente Mas já diminui E também Tem esse ganho Tanto que Ele vai apodrecer Vai virar Adubo Para planta Tanto Por segurar a umidade Beleza pessoal Gostou Gostou do conteúdo Então compartilha Curte aí Se inscreva no canal Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau